Bárbara Evans contou em sua rede social que passou por um susto terrível com a filha Ayla. Bárbara contou que na sexta-feira passada, a Ayla comeu um amendoim, aqueles amendoins sem pele e se engasgou. Aí ela e o marido levou a Ayla no postinho para um atendimento. Aí lá eles falaram que estava tudo bem, mas Bárbara disse que a respiração de Ayla não estava normal e confirmaram quando mandaram para uma médica conhecida deles verificar. Aí Bárbara e o esposo correram para o hospital para poder fazer a retirada dos amendoins. Ela vai contar todos os detalhes aí no vídeo para vocês. No dia seguinte, a Bárbara vai aparecer já no carro e vai contar que a Ayla teve alta e está tudo bem com ela. Pessoal, esse é o resumo do vídeo, espero que vocês gostem. E se gostar de acompanhar a Bárbara Evans e sua família, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Fique agora com o vídeo completo. Oi, gente. Apareci. Bom, vou dar uma resumida. Para quem não viu meus stories esses dias, é... Sexta-feira, a Ayla... estava comendo aqueles amendoins, sabe? Sem casca, que é partidinha na metade. Partidinho na metade. E aí ela engasgou. Só que não chegou a ficar sem ar, sabe? Ela deu uma engasgada, deu uma tossida na hora, ela chegou a vomitar, mas eu comecei a ouvir um chiado na respiração dela, e a respiração bem cansada. Aí eu saí correndo com ela para casa, as babás dos meninos são enfermeiras, então elas fizeram a manobra para desengasgar. Não saiu nada. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto